O Faz o Que? está de volta e segue falando sobre o planejamento urbano. A engenharia em si, ela dá uma bagagem muito bacana para a pessoa atuar em várias áreas. Voltado para o planejamento urbano, eu acredito que o planejamento urbano é feito de forma multidisciplinar. Acredito que o engenheiro de si, dentro da parte do planejamento urbano, pode trabalhar na parte inicial, onde vão ser alocadas, por exemplo, as substações da cidade, a divisão dos circuitos para que seja feito de forma mais eficiente, mais inteligente, que gaste menos. Na escolha, se vai ser distribuição aérea, se vai ser distribuição subterrânea. Por exemplo, centro da cidade, que é tombado, ele precisa ser subterrâneo para manter a parte da arquitetura. Enfim, eu acredito que o engenheiro de si, se ele possa trabalhar nessa parte de planejamento e, obviamente, na parte final de execução. Acredito que o mercado esteja bom. Primeiro porque, realmente, o campo de engenharia elétrica é bem vasto. Então, voltado para a parte de planejamento, acredito, sim, que tenha um bom mercado, assim como o de projetos também. Então, acredito que se o estudante opte por esse curso, ele vai sair, com certeza, com uma bagagem boa da faculdade e apto para planejar um emprego. E, como eu falei, não só nessa área. Tem muita gente trabalhando na área administrativa, na área financeira. Então, realmente, é um curso que te abre muito o leque de opções para que você escolha no futuro. O trânsito é um problema na maioria das grandes cidades brasileiras. Por isso, quando falamos em planejamento urbano, não podemos nos esquecer do papel do engenheiro de transportes. Você conhece este profissional? O Faz o Que foi saber um pouco mais sobre sua atuação. A questão do transporte é uma questão crucial para o desenvolvimento de uma cidade, de uma região, de um estado, de um país. Os problemas são claros. Existem muitos problemas. Muitos problemas de transporte precisam ser resolvidos. Basta nós compreendermos que, por exemplo, para nós podermos desenvolver nossas atividades no dia a dia, nós precisamos do transporte, precisamos de um local. Você pode identificar que a cidade é constituída por redes. O que seria essa questão de rede? Todos os locais, eles são interconectados, certo? Por exemplo, as universidades, os locais de atendimento de saúde, os locais de lazer, os locais de entretenimento, de atividades econômicas, como, por exemplo, indústrias e tudo mais. Então, para essas pessoas, por exemplo, se deslocarem até esses pontos onde se executam essas atividades econômicas, que nós chamamos, elas precisam do transporte. Então, por exemplo, você definiu uma linha de transporte, que é a linha que as pessoas, no dia a dia, utilizam para se deslocar da sua residência até, por exemplo, a escola ou da sua residência até o local de trabalho, você precisa saber exatamente por onde essa linha deve passar. E saber exatamente onde essa linha deve passar é estudar o que nós chamamos de demanda de transporte, saber os locais onde as pessoas residem, os locais onde essas pessoas vão executar suas atividades. E é necessário, claro, pessoas que detenham conhecimento técnico e que tragam soluções, obviamente, soluções baratas, certo? E que, obviamente, podem ser implantadas de forma racional, de forma lógica para atingir seu objetivo, que é, por exemplo, no caso da segurança viária, a redução de acidentes de trânsito, a facilitação do deslocamento das pessoas dentro da cidade, entre outros assuntos relacionados ao transporte. Hoje, por exemplo, a área de transporte, ela está ligada, está dentro da área de... dentro do curso de engenharia civil no Brasil. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, vocês já ouviram falar no Ministério dos Transportes? Já. Vocês já ouviram falar na Agência Nacional de Transportes Terrestres? Na ANTAC, na ANAC, na RMTC. Todos esses órgãos que eu citei para você são órgãos que precisam, são órgãos relacionados diretamente à área de transporte. O curso de engenharia civil é um dos mais procurados pelos vestibulandos atualmente. Reflexo do aquecimento do mercado imobiliário, entre outros motivos. A UFG oferta essa graduação em Goiânia e Catalão. O aluno, quando ele ingressa, ele entra no primeiro período e, basicamente, ele cursa matérias obrigatórias, na sua maioria absoluta, e alguma matéria de núcleo livre, que a gente chama de introdução à engenharia civil, onde o aluno toma conhecimentos e as primeiras noções do que significa o curso. A partir do terceiro, quarto período, o aluno já começa a ver algumas matérias de natureza profissionalizante, optativas, e as diversas disciplinas de núcleo livre. Nós temos aqui um determinado número de laboratórios onde os alunos, no seu curso, têm as aulas práticas com os professores. Além da cobrança de provas, os professores passam trabalhos para que o aluno possa fazer pesquisas nas empresas, nos canteiros de obras, onde são executadas as obras, para realizar esses trabalhos. O Faz o Que vai para outro intervalo. Continue nos assistindo. A gente volta em breve com mais profissões ligadas ao setor do planejamento urbano. Tua Cara do Pai Tua Cara do Pai Tua Cara do Pai Tua Cara do Pai